Pravante. Luar no sertão, longe da cidade, até a luz da manhã, e a cor da maçã, sem você é nada. Tristeza no coração, não ver graça na flor, felicidade é ele e você, no mundo e mais, cantilhas de paz, palavras de amor, reciprocidade. Até o meu violão, Luar no sertão, longe da cidade, até a luz da manhã, e a cor da maçã, sem você é nada. Luar no sertão, longe da manhã, e a cor da maçã, sem você é nada. Luar no sertão, longe da manhã, e a cor da maçã, sem você é nada. Luar no sertão, longe da manhã, e a cor da maçã, sem você é nada. Luar no sertão, longe da manhã, e a cor da maçã, sem você é nada. Luar no sertão, longe da manhã, e a cor da maçã, sem você é nada. Luar no sertão, longe da manhã, e a cor da maçã, sem você é nada. Luar no sertão, longe da manhã, e a cor da maçã, sem você é nada. Luar no sertão, longe da manhã, e a cor da maçã, sem você é nada. Luar no sertão, longe da manhã, sem você é nada. Luar no sertão, longe da manhã, e a cor da maçã, sem você é nada. Pois um dia com você, dentro da noite, é como o vento, é tudo isso que é viver. Luar no sertão, longe da manhã, e a cor da maçã, sem você é nada. Luar no sertão, longe da manhã, e a cor da maçã, sem você é nada. Luar no sertão, longe da manhã, sem você é nada. Vê comigo, por do sol. E sinto que já não sei andar só e mudam as estações, e a vida espera o seu olhar. Amém. 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 E no domingo acorda cedo, dizer bom dia, é sempre bom te ver. Aprender coisas que eu não sabia sobre a vida, é sempre bom te ver. Somos nós, só nesse lugar, é o nosso lar. Somos nós, só nesse lugar, é o nosso lar. É sempre bom te ver. Somos nós, só nesse lugar, é o nosso lar. Somos nós, só nesse lugar, é o nosso lar. Somos nós, só nesse lugar, é o nosso lar. Somos nós, só nesse lugar. Somos nós, só nesse lugar, é o nosso lar. Som nós, só nesse lugar, é o nosso lar. Somos nós, só nesse lugar, é o nosso lar. Som nós, só nesse lugar. Som nós, só nesse lugar, é o nosso lar. Som nós, só nesse lugar, é o nosso lar. Som nós, só nesse lugar, é o nosso lar. Som nós, só nesse lugar, é o nosso lar. Som nós, só nesse lugar, é o nosso lar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.